Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Amandinha, você vai levar essa malhetinha aqui dos minis hoje pra escola. E a mamãe vai colocar seus lanchinhos aqui, tá bom? Tá bom, mamãe. Coloca bastante lanchinho, porque hoje é o dia que eu vou ficar o dia todo na escola, mamãe. É sim, Amandinha. Hoje você vai ficar o dia todo lá. A mamãe vai te deixar lá de manhã, porque o tio da buzina não vem e só vai te pegar de noite. Ah, então tá bom, mamãe. Capicha neste lanche, hein, porque eu tenho que encher meus dois estômagos. Ah, gente, você aí do outro lado, você já foi pra sua escolinha e ficou o dia todo lá? Já foi? Se você foi, conta pra mim aqui o que você fez. Ah, você não é nossa criança? Só é nossa criança que se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz. Eu lá na minha escolinha, quando eu fico o dia todo, eu fico lá de manhã, eu faço aula de piscina. É dia de piscina não, né? De nada chão, eu faço balé, depois eu almoço junto com minhas coleguinhas, depois eu vou tudar, depois eu lanço, aí depois eu lanço de novo, eu lanço mais uma vez e eu passo o dia todo lançando. Ai, essa Amanda não é fácil, hein. A lancheirinha que ela vai levar hoje é dos Minions. Olha só que fofinho. Um Minion aqui, tem só um olhinho, esse Minion. Essa lancheirinha tem essa alcinha aqui bem legal e tem o olhinho do Minion bem aqui na alcinha. Aqui na parte de trás, na lateral dela, é cheia de Minions fofos. Olha só, olha a carinha desse aqui. Eu acho que ele tá assustado. Olha que fofinha que é essa maletinha dos Minions. Bem bonitinha. E a gente abre bem aqui, ó. Levanta essa parte e abre a maletinha. Aqui dentro eu vou colocar os lanchinhos da Amandinha. A Amandinha vai levar esse biscoitinho aqui de coco, que ela adora e é bem gostosinho. Porque ela vai ficar lá o dia todo. Então ela vai levar vários lanchinhos. Vou colocar também esse biscoitinho passatempo aqui, que é um whey fez de chocolate e a Amandinha adora. Olha só. Vou arrumar aqui a Amandinha. Ela vai levar também esse sorvete aqui de morango. Esse sorvete aqui não derrete. Vou colocar bem aqui. E a Amandinha também vai levar um bolinho do Bob Esponja. Olha só. Ele é de sabor leite. É bem gostoso e a Amandinha adora. Esse aqui não é de chocolate. Ela gosta mais do de chocolate. Mas hoje ela vai levar o de leite, que ela também adora. Na verdade, o que a Amandinha não adora, né? A Amandinha adora tudo. Ela vai levar também esse pirulito aqui da Peppa Pig. Olha só que fofinho. É só tirar da embalagem, você coloca no dedo e vai saboreando o pirulito. Olha que legal. Esse pirulito aqui é do sabor de morango. E é da Peppa, né? Que a Amandinha é fã da Peppa. Ela adora a Peppa Pig. Vou colocar um danoninho de morango pra Amandinha. Amandinha. Porque lá na escolinha, a tia vai servir um papazinho. Arroz, feijão, carninha. Isso aqui é só pro lanchinho do café da manhã, que ela vai tomar na escolinha. O lanchinho da tarde e o lanchinho de mais tarde. E a Amandinha sempre divide o lanche dela com as amiguinhas. Ela vai levar também essa balinha aqui de iogurte. Ela ficou um pouquinho molhadinha porque tava lá na geladeira. Vou colocar aqui pra ela. Eu vou deixar a Amandinha levar um chocolate. Que é esse bombom aqui de paçoca. Olha só. A Amandinha adora tudo que é de amendoim. E eu também. Eu acho muito gostoso tudo que é de amendoim. Vou colocar esse ovinho aqui pra Amandinha. Porque a Amandinha também adora ovo cozido. Ela gosta mais de ovo cozido do que de ovo frito. Então eu já cozinhei o ovinho, quebrei um pouquinho aqui a casquinha. Quando chegar lá, é só a Amandinha quebrar bem pouquinho assim, descascar e ela já pode comer. Vou colocar aqui o ovinho dela. Ai, meu Deus. Minha maletinha tá ficando linda. Eixo, mamãe, enche mais. Já quase não cabe mais nada, mas já tá acabando já o espaço. Por último, eu vou colocar esse cremezinho aqui de avelã. Que a Amandinha também adora. Ele é bem gostoso. E olha que fofinho. Tem aqui um cachetor. Um cachetor bem bonitinho. Vou colocar nesse cantinho. Agora eu vou fechar a lancheira da Amandinha. Pra fechar, é só voltar essa pravinha aqui. E olha só que bonitinho que ficou a malinha da Amandinha pra escola. Mas pera aí, mamãe. Faltou mais uma mala aqui. Mamãe, tem mais uma malinha pra você arrumar. Mas a Amandinha, mamãe, já fez a malinha dos Minions hoje. Ah, mamãe, mas hoje eu pechei de duas malas que eu vou ficar o dia todo. Não, a Amandinha aqui já tem bastante lanche. Ah, mamãe, eu não posso deixar de comer. E se minhas coleguinhas aqui já ali um papajinho empestado. É, isso é verdade. Se suas coleguinhas esquecerem de levar o lanchinho delas, né? Você pode dar pra elas. É, até posso dar, mamãe. Eu talvez não, né? Eu posso nem dar e comer tudo. Mamãe, logo, deixa aqui também porque minhas coleguinhas podem estar com fome. Ah, então tá, Amandinha. Mas será mesmo que a Amandinha quer levar mais uma malinha de comida pras coleguinhas, mais uma lancheira? O que você acha de casa, criança? Você acha que a Amandinha vai levar essa lancheirinha aqui pras coleguinhas da escola ou é pra ela mesmo comer? Deixa pra gente aqui nos comentários que depois eu vou ler e quero saber, hein? Essa outra maletinha aqui é muito fofa. Ela é da Minnie. Olha que gracinha, ela tá piscando um olhinho. Eu adoro a Minnie. Toda rosinha. Olha só que lindo. Gente, o sapatinho dela é rosa com lacinho rosa. A Minnie é toda linda e fofa, né? Tem aqui uma árvorezinha verde. A alcinha é igual da outra. E tem aqui um passarinho com uma florzinha e uma borboleta. Olha que borboleta mais fofa. Ah, eu adorei. Aqui na lateral tem algumas florzinhas. E na parte de trás tem a mesma coisa. Olha, pra abrir é igualzinha a outra. Só abrir aqui e a gente abre a maletinha. Então vamos colocar algumas lanchinhas. Bem, eu vou colocar nessa maletinha aqui um todinho. Lá na escolinha, na hora da comidinha do papá, A tia vai dar um suquinho. Mas eu vou colocar esse todinho aqui se a mandinha quiser beber mais tarde. Ou as amiguinhas dela, né? Porque eu não sei se vai ser a mandinha mesmo que vai beber os amiguinhas. Aqui eu vou colocar mais um danoninho de morango. Vou colocar aqui nesse canto. Vou colocar um biscoitinho de chocolate com baunilha, que é esse aqui, olha. Tem um desenho de uma vaquinha muito fofa. Olha que engraçada essa vaquinha. E olha os dentinhos dela. Eu adoro esse biscoito aqui. E vocês de casa, amiguinho, vocês gostam de biscoito recheado? Qual o sabor que vocês mais gostam? Eu gosto mais do de baunilha. E a Amandinha gosta mais do chocolate. Mas ela come qualquer um, né? Vou colocar nesse cantinho aqui. Um biscoitinho passatempo recheado. Esse aqui é o sabor de chocolate. Mas esse aqui, né? A Amandinha vai dar para as amiguinhas dela. Então ela nem vai comer. Eu vou colocar bem aqui. Nessa parte aqui do lado. Esse biscoitinho. Olha só como ficou. Um pouquinho apertado, né? Porque tem muito lanchinho. Essa balinha aqui também. Essa balinha é de morango. Olha só. Escuta aqui morango. E olha só esse cara desse moranguinho aqui. Eu acho que ele está um pouquinho bravo. Ou então ele está muito alegre. Mas vou colocar essa balinha. Essa balinha, ela dobra, ó. Ela é bem maleável. Então eu vou dobrar e colocar aqui. Para a gente poder ter mais espaço. Vou mandar esse passatempo aqui de morango. Que é um wafer. Diferente daquele ali que é um biscoitinho de chocolate. E também não é wafer. Esse biscoitinho de morango. Para as amigas da Amandinha. Um pirulito também. Que é esse aqui de piloco explosivo. Esse é de sabor a mora. É um pirulitozinho que vem um açúcar aqui dentro. Você molha no açúcar. E quando você coloca na boca. Ele faz sons explosivos. É bem divertido. E é gostoso também. Vou colocar para as amigas da Amandinha. Não é para ela. Cala o que não, mamãe. É cheio para as coleguinhas. Tá certo. Para as coleguinhas da Amandinha. Esse aqui também. Um esticadinho de chocolate com morango. Do lado de fora ele é todo chocolate. E aqui dentro é todo morango. Vou colocar aqui. E agora já está bom, né. Vamos fechar a malinha. A lancheira. Olha só que bonitinho. Para fechar é só fazer assim, olha. Que já está bem fechadinho. Ué, Amandinha. Cadê você? Estou aqui, mamãe. Olha a chama, mamãe. Ah, foi pegar sua mochila com material, né. Não, mamãe. Eu deixei meu material na escola ontem. Então, para que essa mochila, Amandinha? Sabe o que é, mamãe? Ah, lá vem marmota, né, Amandinha? Olha que bichu da mamãe falando que eu conto marmota. Não, mamãe. Sabe o que é? Ah, fala, Amandinha. Desembucha logo. Ah, meu Deus. É que lá na escola tem uma criança. Sei, Amandinha. Na escola tem várias crianças igual a você. Sim. Mas tem uma criança lá que ela, sim, só leva um pouquinhozinho de papá. Ah, porque ela não deve ser olho grande igual você, né, Amandinha? O quê? Que calúnia! Não, mamãe. Não é que ela não é olho grande. Então, o que é, Amandinha? É porque a xin, a mandinha dela, esquece de lotar, xin, a lanceira dela de papá. Aí ela fala, xin, Amandinha, por favor, você tem um papá pra mim. Amandinha, por favor, é só um pedacinho de bolo. Sei. E por que você não dá um pedacinho de bolo pra ela? Ah, mamãe, porque aquela lanceira dos minions, sei, essa aqui, né, Essa, essa é pra mim. Tá bom, essa aqui é pra você. Mas ainda tem essa aqui que é pra suas amiguinhas, né, Amandinha? Sim, mamãe, mas essa aí é pra jotas de amiguinhas. Aquela que esquece um lanchinho em caja. Não é pra quem levou pouco lanchinho. Ah, é. Será, crianças, que eu devo fazer outra lancheira pra criança que leva pouco lanchinho? Queve aqui que xin, queve aqui a xin. Faz xin, mamãe. Outra lancheira pra aquela que acha que leva pouco lanchinho. Ai, tô espelhando. Ai, meu Deus, escreve, 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 escreve. Olha aí, mamãe, e aí? Deixa eu ver. Ah, leva sim, faz sim. É, então tá bom, né, Amandinha? Já que ela leva pouco lanchinho, então eu vou colocar aqui nessa mochila mais lanchinho pra ela, né? Ixi, ó, minha mamãe, coloca aí. Poxa, que pena, né? Será que essa criança que leva pouco lanchinho, por que a mãezinha esquece, fica com fome? Ah, então eu vou mandar um lanchinho pra ela. Essa mochilinha aqui da Amandinha é bem fofinha, olha só. Ela é um pintinho. Olha aqui o nanizinho. Mas esse nanizinho parece de porco, né? Olha os pezinhos. Aqui tem uma parte pra abrir. E aqui tem outra parte, ó, que a gente abre aqui. Eu vou colocar aqui. Hum, mas deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, eu tenho esse bolinho aqui, Ana Maria, com sabor de baunilha. Eu acho que essa criança que quase não leva lanchinho, sabe? Vai gostar desse bolinho. Vou mandar pra ela também esse biscoitinho aqui, ó, cereal. Ah, já sei. Eu vou colocar um bombonzinho pra ela. Porque aí ela pode comer depois que ela comer o lanchinho dela ou depois que a tia der o almoço. Não é, Amandinha? Calma, mamãe, é isso mesmo. Mas, Amandinha, eu tava pensando numa coisa. O quê, mamãe? A tia lá não dá um papazinho na hora do almoço? Dá, mamãe. Mas aí o que ela vai tomar no café da manhã? No lanche, no lanche da tarde, no lanche da noite, no lanche da madrugada? Ai, Amandinha. Tá bom, então. Eu vou mandar mais coisinhas pra ela. Ixi, mamãe. Vai lá, lota lá que a criança é bem esfomeada. Olha só, Amandinha dizendo que a criança é bem esfomeada. Ela também é. Eu só tenho aqui agora esse saco de bala. Mas esse saco aqui é muito grande, Amandinha. É não, mamãe. Grande é a fome da kiancha. Ah, você quer dizer que essa criança, assim, é tipo igual você, olhuda? É, mamãe. É tipo eu. A Xim parece tanto comigo. Ah, e ela também tem cabelo de plástico, Amandinha? Tem Xim, mamãe. Quer dizer? Não tem não, mamãe. Tem cabelo de plástico, não. É que tem cabelo normal e o nome dela é Aluíja. É Aluíja o nome dela. Ah, sim. Então tá bom. Vou abrir aqui e vou botar só algumas balinhas, tá, Amandinha? Coloca tudo, mamãe. Deixa de chepão duro. Não, Amandinha. Vou colocar só um pouquinho porque senão vai dar dor de barriga. Vou colocar só algumas balinhas dessa aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha só, vou colocar até bastante, que aí Amandinha pode dividir com as outras amiguinhas da escola. Essa bala aqui é bem legal, olha, era de creme de avelã, tipo Nutella. Então eu vou colocar aqui, Amandinha, ó, nessa parte pequena, várias balinhas pra você dar pras suas amiguinhas. E aí você divide com a amiga que quase não leva lanchinho, quais amigas que esqueceram lanchinho. Ah, mamãe, também tem uma criança lá. O que, Amandinha? Vai dizer que tem uma criança lá que também esquece o lanchinho. Não, mamãe, tem uma criança lá que esquece o caderno. Ah, Amandinha, essas crianças são muito bagunceiras igual você, né? Você de casa, amiguinho, você esquece alguma coisa de levar pra escolinha quando você vai? Se você esquece, escreve pra gente saber aqui o que que você esquece. Vou fechar aqui a malinha, a mochilinha da Amandinha. Prontinho, agora tem bastante lanchinho pra todo mundo da escola. É, mamãe, agora achei que todo mundo lá da minha escolinha vai ficar bem alimentado, né? Verdade, Amandinha. Uma lancheira dos Minions. E chulhotada de papá. Uma lancheirinha da Minnie. Lhotada de papá. E uma mochilinha fofa, que é de pintinho. Lhotada de papá. Isso mesmo, Amandinha. Olha como minha mamãe tá demolhando. Não sei por que tá demolhando. Ei, você aí. Xumembo, achei que tá me joiando tanto. Você já é nossa que ancha? Bem que eu desconfiei que eu nunca tive você que tá nesse cantinho. Só é nossa que ancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo. E legal, o que a gente faz aqui? Ai, meu Deus. Amandinha, por que que você tá correndo pra lá e pra cá, Amandinha? Mamãe, eu tô digipelada. Mas você nem é a Lilo. Hum, que abijudo. Mas, mamãe, eu tô digipelada. Por que a gente vai pra cá da vovó? Vai sim, Amandinha. Hoje a gente vai cuidar um pouquinho da vovó, que a vovó não está se sentindo muito bem. Ah, entendi. Mas já sim, por acaso. Que foi, Amandinha? Lá vem você com suas mamotas, né? Não, mamãe. É que tipo assim, a vovózinha, né, precisa papar, né? Ah, sei. É, ela precisa papar. Então a gente podia levar assim, aquelas coisas gostosas que a gente comprou lá nos Estados Unidos pra vovó. Ah, mas a vovó não vai comer tanta coisa, Amandinha. Mas não tem problema. A gente não vai estar lá pra ajudar a vovó a lotar o buquete? Pra ajudar a vovó a se alimentar direitinho? Vai sim, Amandinha. Então, vamos levar aquelas coisas pra vovó. Olha, eu já coloquei aqui minha mochilinha. Mas você não vai pra escola, Amandinha. Não está tendo aula. Eu achei, mamãe. Mas a gente coloca as coisas ali e levar lá pra casa da vovó. Hum, não sei se é boa ideia. Ah, e vocês de casa, crianças? Se vocês acham que é boa ideia, dá bastante like aqui, hein? Pra eu saber o que vocês acham. Eu vou esperar, Amandinha. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, só tem um pouquinho like. Mamãe, mas vamos olhar. Não, Amandinha. Só tem um pouquinho like. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mamãe, já está cheia de like. Deixa eu olhar, peraí. Hum, verdade. Então tá bom, Amandinha. Você ganhou. Vamos levar as coisas lá pra casa da vovó. Eu vou usar essa mochilinha aqui das minhas meninas, que é a de ir pra escola. É uma mochilinha super fofinha da Baby Alive. Tem mais asinhas aqui. E você pode colocar a bonequinha bem aqui. Bonequinha? Não, mamãe. É neném quem acha de verdade Baby Alive. É a mandrinha e o nenenzinho da mamãe. Isso, é tudo isso aí que a Amandinha falou. Você pode colocar ela bem aqui e levar pra escolinha. Então tá bom, Amandinha. Já que a Amandinha quer levar as coisas lá pra casa da vovó, que nós compramos lá nos Estados Unidos, um monte de coisinha legal e diferente. Eu vou colocar aqui então. Nós vamos levar essa balinha aqui, super gostosa, que é de limão. Na verdade, nós nunca experimentamos. Nós achamos que é muito gostosa. E ela é meio azedinha. Olha só. As meninas vão gostar. Eu acho que a vovó também vai gostar. Vou colocar aqui. Nós compramos também esse chicletinho aqui, ó. Trident. Ele é sabor chiclete. Mas as minhas meninas não comem chiclete. Então esse aqui é pra mim. E se a vovó quiser comer, ela também pode comer. Ela quer, mamãe. Ela quer sim. A vovó quer comer. Hum, sei que a vovó quer comer, né? Nós compramos também esse suquinho aqui. Olha só que bonitinho. Tem uma garrafinha vermelha aqui. E ele é de blue raspberry. Que é uma frutinha assim, azul. Super bonitinha. É essa aqui, ó. E tem um misturadinho também com laranja. Na verdade, é um suquinho de várias frutinhas gostosas. É só colocar açúcar e beber. Todas essas coisinhas aqui são guloseimas. Não pode comer todo dia, amandinha. Mas nós não vamos ficar uma semana na casa da vovó? Ah, sim. Isso é verdade. Nós também compramos essa balinha aqui, ó. O nome dela é Skittles. E olha só como é bonitinha. Essa aqui é de vários sabores. Olha só. Depois a gente vai comer. Se vocês quiserem que façam um vídeo experimentando, deixa bastante like aqui pra gente saber que vocês querem ver esse vídeo. Essa aqui eu já comi. Ela é gostosa. Vou colocar aqui. Tem também essa balinha aqui, que é de coelhinhos. Nós já estamos próximo à Páscoa. E essa balinha aqui, ela é bem azedinha, hein? Olha só que coelhinho maluco que tá aqui. Ele parece um coelhinho doidinho, né? Nós vamos experimentar também. Se vocês quiserem um vídeo a gente experimentando, deixa bastante like. Então vamos levar pra casa da vovó. A Amandinha também quis comprar isso aqui, ó. É um molhinho de queijo tipo cheddar. Que a gente pode colocar na batata frita, no pãozinho. É tipo um requeijão, mas é de sabor cheddar. Deve ser bem gostoso, né, Amandinha? Caso, eu achei uma delícia. Mas nós não abrimos ainda. Vamos levar pra casa da vovó. Tem também esse Kinder Joy, que nós compramos lá. Ele parece ser bem legal. Esse Kinder aqui, tem uma surpresinha dentro também, ó. Que tá dizendo que tem um brinquedo aqui dentro. Eu ainda não sei o que é, mas nós vamos descobrir quando a gente comer lá na casa da vovó. Ou então, quando a gente experimentar aqui no canal. Tem também esse biscoito aqui de panda. Que é de sabor baunilha. Olha só como são fofinhos esses pandas, hein? Eu acho que a Amandinha vai adorar e eu também, né? Sempre gostoso comer biscoitinhos. Ainda mais do Pandinha. Ele tem um recheio aqui dentro, ó. Eu acho que vai ser bem legal. A Amandinha pediu pra comprar esse sacão aqui, ó. De chocolate Kisses. É tipo uma gotinha que dentro tem uma amêndoa. E deve ser muito gostoso. Olha, ele é bem grande. Ah, eu acho que a vovó vai ter muita coisa pra comer, né, Amandinha? Vai, Tim, mamãe. Gacha já deu. A vovó é sempre boadinha e vai dividir tudo comigo. Ai, essa minha Amanda. Olha, a mochilinha tá tão cheia que nem cabe mais. Eu vou ajeitar aqui pra poder caber mais. A Amandinha também quis comprar essa calda aqui. Que é de caramelo salgado. Olha só. Eu nunca vi alguma coisa de caramelo e salgado ao mesmo tempo. Mas deve ser muito bom, mamãe. Claro, né, Amandinha? Olha aqui. Pode colocar no sorvete ou onde você quiser colocar. Eu acho que a gente vai gostar, sim, dessa calda. E vamos levar lá pra casa da vovó. Já que a gente vai ficar uma semana com a vovó. Tem essa outra balinha aqui. Também é Skittles. Essa aqui o sabor acho que é diferente, né? Porque a caixinha é vermelha. Essa balinha aqui é super gostosinha. Eu adoro ela. A Amandinha nunca experimentou. Tem também esse biscoitinho aqui. Olha só que bonitinho. É do peixe dourado. E o sabor dele é de cheddar. Hum! Eu acho que deve ser bem legal esse biscoitinho aqui. Esse aqui eu tenho certeza que a vovó vai gostar e muito. Vou colocar aqui. Ai, essa mochilinha tá muito cheia, Amandinha. E tem também esse chocolate aqui. Que é também de caramelo. Olha só. Chocolate com caramelo e um chocolate belga. Eu adoro esse chocolate. Esse chocolate aqui é o meu preferido. E o meu também, mamãe! Amando, o seu chocolate preferido são todos. Vou colocar aqui. Ai, será que vai fechar? Acho que vai, hein? Vamos fechando. Ai, que bom. A vovó vai ficar super feliz de saber que tem uma puxão de coisa gostosa pra ela comer. Ai, meu Deus. Você aí, por acaso, assim, quer ver um vídeo da gente experimentando as coisas gostosas? Quer? Se você quer ver, você tem que deixar um monte de like aqui. E também você tem que compartilhar esse vídeo com todos os seus amiguinhos. Ai, meu Deus. Será assim, por acaso, que essas coisas todas gostosas não vão se perder no caminho? Ah, será que não é melhor eu comer tudo agora? Porque vai que elas vão se perder e nunca mais ninguém vai achar. Elas vão ficar assim... Tô perdido, tô perdido, tô perdido na floresta! Amandinha! E foi, mamãe! O que você tava fazendo, Amandinha? Eu só tava com o filho, ele estava tudo certinho. Pra levar pra casa da vovó. Sei, Amandinha. Eu tenho certeza que eu tava querendo comer um pouquinho escondido, né? Não, mamãe. Eu ia comer escondido, não. Eu não ia comer na chuva. Quer dizer? Eu não ia comer, não, mamãe. Ah, Amandinha. Não pode, Amandinha. Você tem que deixar de ser zuiuda. Você tá muito zuiuda, Amandinha. Olha o grande. Diz que tem dois estômagos. Não para de comer o tempo todo. Ah, mamãe. Você não para de falar, né? Olha só. Suas irmãzinhas já estão arrumadas. Prontas pra ir na casa da vovó. Ah, mamãe. Todo mundo vai, né? Vai, sim. Mais de calenta a irmã vai pra casa da vovó. Quarenta, não, Amandinha. A mamãe não tem quarenta filhinhos. Ah, mamãe. Mas você tem uns sessenta e nove, né? Não, Amandinha. E sessenta e nove também é mais que quarenta. Ah, que eu só aprendi a contar até calenta, né, mamãe? Isso. Agora que você tá em casa alguns diazinhos, você também pode aprender algumas coisas em casa. Ah, é, mamãe. E o quê? Várias coisas. A mamãe vai passar deverzinho pra vocês em casa, pra vocês fazerem e poderem se divertir aprendendo sempre mais. Ah, entendi. Porque eu fico com saudade da minha escola, mamãe. Eu tenho saudade da perfechola, de aprender da hora do requeio. O quê, Amandinha? Da hora do requeio. O quê? Fala mais alto. Da hora do requeio. E você aí tem saudade da hora do requeio? Eu tenho saudade da hora do requeio, mamãe. Tá bom, Amandinha. Desde que você goste de estudar, estude direitinho, faça tudo. Fa... Fa... Ah, Amandinha. Faça tudo direitinho. Você pode gostar da hora do requeio também. Ah, então tá bom, Amandinha. Então vamos lá, ximpulitar pra casa da vovó, né? Vamos sim, Amandinha. Vamos lá. Magia, xim. Nós vamos lá pra casa da vovó. Eu vou brincar com a vovó. A vovó é tão legal. A vovó faz boa de fubá. A vovó faz boa de chocolate. A vovó faz arroz. Faz feijão, faz chupa. Faz tudo gostoso. A minha vovó é muito legal. E ela tem um selinho de vovó. Aí eu adoro o selinho da minha vovó. E o colinho dela... Aí eu deito assim, ó. Aí eu dormo no colinho da vovó. Aí eu acordo... Oi, vovó. Você tá aí, vovózinha? Aí ela fala assim... Cara, minha netinha. Eu tô aqui, né? Porque eu sou sua avó. Aí eu falo... Ah, vovó. Obrigado que você é minha avó, né? Você queria mesmo ser minha avó? Aí ela fala assim... Cara, Amandinha. Eu queria tanto ter uma neta com dois estômagos. Aí eu penso assim... Hum... Estranho, né? Mas ela queria ter uma neta com dois estômagos mesmo. E cabelo de pásco. Vovó, ah, eu também queria ter uma netinha de cabelo de pásco. Ah, então tá bom. Eu vou dar uma baixa na minha vovó. Mas, gente, você tá rindo, é? Não pode ficar rindo assim, não. Você tem que compartilhar este vídeo com todos os seus amiguinhos. Pra todo mundo saber que eu vou lá na casa da vovó. Beijo. Ah, eu vou lá na casa da vovó. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.